E comecei o Imperial e Sal, Brasil vs Portugal, Ney Ney contra CR7, a Imperial vem de Fênix, Vini, Fer, Boutalha e ele, Professor Fallen, e a salvem de Roman Arc, Estadudo, Justi e ele, Mutiris. Estamos de TR, 1 minuto e 12, 1 minuto e 11, 10, 9, está aí, passamos aí, não tomamos, passamos na fresta, 5x5, 1 minuto e 2, já vamos se aproximando aí do bombear, Ah, Smoke não está um primor, caiu já o Fênix, caiu o Fer, vão trocando tiro, cai o Vini, varado e olha aí a bomba, com o bomba e sem a bomba, Liminha, com o bomba e sem a bomba, e aí, caiu, já tinha caído o Fallen, Liminha. Fala galera, beleza, o que que fala, aliás, estou aqui no começo do vídeo, só para apresentar a vocês o Sesco Fast, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças a força de vocês, liberaram mais um DOL para todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto galera e bora para o vídeo. É melhor de um, o tempo está passando, pegamos uma kill, vai entrando, na mira, o Vini, Caio, o Fênix também, vem o terceiro, o Fer consegue, aí o Fer que foi o MVP dos dois primeiros jogos, e aí a B, nossa, a B, nossa, só que a C4 ficou no meio, Liminha, caiu o Fallen, caiu o Fer, tem 22 segundos, é drama. Liminha, estamos... Mas pensa, tem que pensar nesse... Estamos a 18 rounds sem ruxar B, coincidência? A gente só vai ganhar um round quando a gente ruxar B. 18, 19, tanto faz, né velho? É o drama, é o drama. Vai plantar, agora. Plantou, plantamos na B. Não é agora, 2x3, a C4 está plantada, caiu bomba daqui, caiu bomba de lá, o Fênix estava cego, é só a Dona Morte aí, ó, vindo por trás. Será que ele tem o que é necessário aí para... Toma, toma, toma. Guardou. Guardou, guardar essa igua aí, colete 1, tá aí. Sem ruxar B. Eu acho que não. Olha aí, ó. É, tá complicado, CT tá fechado deles. Caramba, Liminha, Liminha, Liminha. Roda a vinheta, aí, Liminha. 0, 0. Lá na Anciente, último mapa. Liquid. No outro FPS. Liquid de CT9, Movistar Riders de TR6. Cara, um bom placar da Movistar jogando de TR, fala, hein? No outro campeonato, né? No outro campeonato. No outro campeonato. Nossa. Caramba. Calma, também, né? Opa. Ó, se tem um homem que pode acabar com o jejum de round na Dust 2, o nome dele tá aí, ó. Toma. Toma. Toma, na cara. Ai, me berrissando. Caramba. Ai, sem dinheiro, Liminha. 500, mano. Muito duro, velho. Sal 6. Imperial 0. Caiu. Olha lá. Caiu o Just. Caiu o Estadu do lado do outro lado também. O Voltária conseguiu a kill. Mais uma kill do Feb. É, pra espantar o Fant... Peraí, segura. Segura, Liminha. Segura, Liminha. Aí, o quê? Pô, achei que tava... Mas tá ainda, ó. O Voltário explodiu o amigo. Beleza. Beleza, Fênix. É Mutiris contra o Fênix e o Fer. Tem o Fênix. Já é clutch. É o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Tá aí. Tá aí. O som tá invertido, né? Direita e esquerda. Já reparou? É, eu reparei. Por isso que eu tô perdidácio. Nossa, mas... Ué, deu essa liberdade? Nossa. Nossa. O que é isso aí, hein? Olê! Olha lá, na experiência. Meu... Oh! É isso! Porra! Tevin é perigoso de perto. E o round gigante do Fênix. Porque, além, né? Olha a situação que se encontra agora o time português aí da Sal, velho. Eles perderam, ganharam seis rounds, perderam um e já estão no forçado. E dentro desse forçado, se perder o próximo round, é eco. Round importantíssimo. Round decisivo. 3x2. A C4 está em posse aí do tubarão-linguiça. E a gente já está girando para o bombe. Aí, ó. Já estamos girando para o bombear. Olê! Que isso? Que isso, mano? Que rasgada, né? Caramba, velho. Caramba. Ele nem viu a folha, né? E aí é 6x2. Não vai ter... Não vai ter 7x1, tuguinhas. 7, Sal, 3, Imperial. Ainda estamos no mesmo round, né? 38 segundos. Caiu o Vini. Conseguiu a kill ali para cima dele. O Estadudo. Caiu também o Boltalha. Liminha do céu. É só o Fallen e o Fênix. Contra todo mundo, complicou, cara. Complicou ali, minha. Complicou, velho. Plantamos. Já é legal. Toma, cara. O Fallen, toma. Mais um. Mais um. Toma. Fênix. Caiu o Fênix. 3x1. Nessa Dust2. Será que é isso que está faltando? Está faltando pegar um top 10? Não, estou falando. Já pensou quando a gente pegar a gente de TR contra o time top 10 do mundo, tá ligado? É, mas aqui é para ajeitar, né? É. E ajeitando, mas realmente não está. Não começou muito... Não começou muito animador, né? Mas vai rolar, velho. Estamos já no 4x3. A vantagem agora é 2x2. Vini, Boltalha, o Ark conseguiu duas kills. Importante aí para o time da SA. 1 minuto e 10. Não, vai começar de palhaçada aí, Liminha. Tchubi-tchubi, cara. Tchubi-tchubi. Caramba, Liminha. Ele está de brincadeira, Liminha. Beleza, x1. Ai! De novo, os caras estão no bico do corvo, Liminha. Tem scout, tem jogador aí só de 5x7. Tem jogador de MP, foda-se. Está tudo junto e misturado. O 9x6, ele pode vir, velho. O 9x6, ele pode vir, ó. O está doido? O está doido? Leva o Boltz. Já vai, Boltz. Porra, Boltz. Cadê o Boltz, Liminha? Cadê o Boltz, Liminha? Cadê o Boltz, Liminha? Caramba, velho. Nossa, mano. Aí, o cara... Tá, o time aí da Imperial, ele está com dificuldade de achar essa kill, tá ligado, velho? Achar essa kill aí está bem complicado. E nessa daí, ó, a gente já tomou duas kills para eles. Já caiu o Viminha, é só agora. O Professor Fallen, no clutch, 1x5, 46 segundos, já foi avistado. Vai tentando achar, não acha. Vai tentando matar, não mata. E aí, ele cai 10x4. Era um round importantíssimo para a gente. E aí, gente, Liminha do céu. É FPS de poder, né, Liminha? Não é FPS de tiro, né? É duro, cara. Nossa, caiu já aqui o Vini. Caiu o Boltz, Liminha. Fraco demais esse TR, nossa, Liminha. A verdade tem que ser dita, velho. A verdade tem que ser dita. É isso aí, fechou. Não é? Vambora, vambora. Agora começou. Agora, cara. Tipo, de UTR a gente sabia que não estava legal. Continuou sem estar. Mas o CT está treinado, velho. Ô, louco! Porra! Beleza, calma. Agora ficou pessoal, Liminha. Mas o que é isso? Beleza, Vini. Calma, 2x2. Ah, é dele. C4 já foi plantada. Vai chegando pelo fundo. Tem que matar. Beleza, Vini. Beleza. Cobra, cobra. Cobra, cobra. Cobra. Vem junto. É o Vini o Boltz. Ó, olê. Toma. Toma. Que beleza, Liminha. Ele cavou. Apesar de fiscal do recurso. A pontaima certa. Sinais de recurso nessa facada aí. Tem que ver, analisar aí. Eu vou falar pra você. 4 kills do linguição, Liminha. É. 4 kills, velho. Meu amigo. Tamo no jogo, né? Tamo, tranquilinho. 11x5. Voltamos, velho. Voltamos. Ai. Já foi. Já vai, Boltz. Ele vai arriscar. São 10. Ele vai ter que puxar, tipo. Nesse momento, ó lá. Ace. Ei. O Vini tá aí. Que beleza. 11x6. Boa. Não vai jogar, Liminha. É. Beleza. Caiu o mutilis. Peguei vinha. Hum, o Fênix não tá achando muita coisa, mas o Fallen acha. Já vem mais uma. É um contra três. Se a Falcons correr, cai no colo do Sal. Se a Falcons ficar, cai no colo do Sal, né? Ai. Ó. Nossa, velho. Vamos entregar esse round mesmo. 3x3. Caiu o Vini. Tinha caído o Boltalha também. A B é deles. C4 vai ser plantada. Não tem Molotov. Viu o jogador ali do escuro. Não tem ninguém do escuro. Vai chegando, ó. Dona Morte faz a smoke. Pra isolar. Tem dois jogadores pro Bomb. Um Altar, um Bomb. E outro escuro. Vem aí, ó. A primeira informação. Já sabe do do Altar. Tem ali embaixo dele. O Feiro, eu não sei se ele sabe. Eles estão com muito medo do cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Azedou, azedou. Azedou o caldo, Liminha. Tomamos o eco. 12 sal, 8 imperial. Que roundzinho pra gente não entregar, velho. É. Vamos fora, hein? Calma. Beleza, beleza, Fênix. Beleza, beleza. Calma. Ai. Não, isso não dá pra ver. Ó. Ai, caiu o Vini. O jogador da B é o Boltalha, né? A B tá com o Vini e o Boltalha. 4x3. A vantagem ainda é nossa. Tá no carro, né? O Boltalha, ele é o jogador que tá ali, ó. Só esperando. Tá coladinho. Não tem ninguém com ele. Posição complicada. Mano, se ele tivesse em cima da caixinha, o cara nem tinha olhado ali, você viu? Beleza. Tá bom, tá bom. Levou o dele. Só que aí a B é deles. C4 plantada. Roman e Estadudo. Os dois ali, né? Bem armado. Tem a WTM4. Não sei se a gente vai. Não sei. Vai ter que ir, velho. Vai ter que ir. Tá chegando lá pela base TR ainda. O Fênix tem ali o Fallen e o Fer. O Fer e o Fallen tem nada pra atacar. Não tem utilitária. Caiu o Fer. Caiu o Fênix. É um x1. É mano a mano. Temo kit? Não, temo kit. Maravilha, Fallen. A gente precisa aqui de um round forte, velho. A gente precisa aqui de um round forte. Ai, ai, ai. Beleza, Fallen. Caiu o Fênix, mas o Fallen devolveu. Vem o Molotov. Tem que se afastar. E Mutiris é 3x3. Os três aí da Imperial com 100 de HP. 3x2, na verdade, né? Só o Mutiris e o Estadudo. C4 vai sendo plantada. Tá cravado. Ainda não plantou, né? Vai sendo plantada. Ai. Ai. Beleza. Beleza. 14x9. Vambora. Chama a vinheta, Aliminha. O Fer vai matar todo mundo. Olha lá o Fer lá atrás. Hum, cadê? Olha o Fer lá atrás. Beleza. Mata um. Foi. Dois. Não, é o Fênix. Foi o Fênix. Fala, hein. Beleza, Aliminha. Beleza, Aliminha. Quer deixar um recado pra rapaziada Imperial que tá sempre ligadinha aí nas transmissões, Aliminha? É, pô. Não vou deixar recado não. Você vai... Eu escolhi acreditar aqui, Galo. Tá bom. Esse é o recado aí do Limas. É. Minutos antes da derrota aí. 5x5. 26º round. 1 minuto e 17. 27 são 5 match points pro time aí. O inacreditável vai acontecendo, velho. Cai. O Boltalha. Infelizmente aí o Boltalha não conseguiu encaixar o jogo dele nessa Dust 2. Eles tão achando que é... Ó, eles tão achando que era só o Boltalha fundo, ó. Ó, tá vendo como a chave é o Boltz morrer? Ó, ó, ó. Ó lá. Morre, ó. Meu Deus. Meu Deus. Liminha, ele ficou vivo e ele... Perdemos o jogo que podia perder, né, Limas? Cara, vamos lá, velho. É um jogo aí, foi o que o Liminha falou. Picamos um mapa que ainda não tá legal, talvez pra treinar. Os apostadores do sal estão ricos, ricas, ricas. Eram...